E aí pensadora, pensadora, tudo bem com você? Eu sou a Camila do Pensando ao Contrário e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de iogurte de verdade, super fácil e super acessível. Primeiro eu queria dizer por que de verdade. É porque a maioria dos iogurtes que vendem no supermercado e mesmo algumas receitas que a gente vê por aí, não tem bactérias do bem, não são iogurtes probióticos de verdade. Probiótico é um alimento que tem bactérias que ajudam a repovoar o nosso intestino, o nosso sistema digestivo. Isso acaba prevenindo doenças como, por exemplo, intestino preguiçoso ou mesmo prisão de ventre. E também ajuda a prevenir outras doenças que estão cada vez mais comuns, como candidíase. Então é ótimo tomar iogurte, o iogurte faz super bem pra saúde. Mas esse iogurte tem que ser de verdade, ele tem que ser um iogurte probiótico e é essa receita que eu vou te ensinar hoje. E eu queria dizer que todas as receitas aqui do canal são veganas, isso quer dizer que elas são livres de todos os ingredientes de origem animal. Isso é super importante porque esse iogurte de coco, na verdade, ele não vai ter lactose, então se você tem intolerância à lactose, esse iogurte é pra você. E também esse iogurte, ele tem menos gordura saturada, ele tem na verdade uma gordura saturada natural do coco, que é muito benéfica pra saúde, ao contrário da gordura saturada que geralmente existe nos alimentos derivados animais. E por fim, claro né pessoal, você vai estar diminuindo a violência nesse planeta porque você não vai estar precisando torturar uma vaca ou matar mesmo os animais, porque geralmente quando o animal, o bezerro, ele é macho, eles matam o bezerro pra ele não ficar tomando leite e a gente beber o leite. Então a gente não vai estar causando nenhum tipo de violência com esse iogurte divino e ele é super fácil de fazer. Primeiro eu queria dizer que esse iogurte não vai precisar de iogurteira, então não se desespere, se você não tem iogurteira, você vai conseguir fazer esse iogurte. Além disso, esse iogurte não vai precisar daquele probiótico de pozinho que é super caro. Esse iogurte que eu fiz, ele é totalmente acessível, qualquer pessoa pode fazer, desde que ela tenha dinheiro pra comprar um coco e algum grão, que pode ser tanto a quinoa quanto o grão do trigo integral. Então aí ela vai conseguir fazer o probiótico e aí fica tudo tranquilo, é super barato de fazer esse iogurte maravilhoso, vegano, 100% natural. Bem, vamos à receita e no final eu vou falar um pouquinho sobre prazo de validade, sobre variações desse iogurte, porque você pode criar mil variações desse iogurte, que é uma delícia. Até daqui a pouco. Bem, então primeiro você vai precisar de um coco seco inteiro, que você vai cortar em pedacinhos, pra fazer um leite de coco super concentrado, próprio pra iogurte. E você também vai precisar de rejuvelaque, que é o nosso probiótico caseiro, super em conta, muito mais barato do que esses probióticos de pozinho que você encontra em lojas de produtos naturais. Eu já ensinei a fazer o rejuvelaque aqui, então é só você ir nesse vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, e aí você faz o rejuvelaque, demora 24 horas, e depois você volta aqui no vídeo pra fazer o resto da receita, pra fazer o seu iogurte de coco. Você também vai precisar de água potável pra fazer o seu leite de coco. E no caso, né, a quantidade de água é a mesma de coco, por isso que é um pouquinho mais concentrado. E é por isso que você vai precisar de uma xícara medida pra você medir certinho o quanto de coco e o quanto de água vai. Vai precisar também de um liquidificador pra bater o leite, e um pote de vidro, que eu prefiro vidro do que plástico, porque o vidro é inerte. E aí é onde você vai fermentar o seu iogurte, e também vai guardar o seu iogurte na geladeira. Então primeiro vamos medir o coco, porque os cocos variam, né, de coco pra coco. No caso, o meu deu duas xícaras, e eu adiciono então duas xícaras de água também. Aí depende do coco, né, tem coco que vai dar menos, tem coco que vai dar mais. E aí depois disso, eu bato no liquidificador, couro, não couro no voal, couro num coador normal, porque a gordura vai descer e isso é bom pro iogurte. E aí depois sobra essa sobra do coco, que eu guardo porque tem várias receitas muito gostosas, e eu vou apresentar aqui no canal essas receitas, e aí você não vai precisar jogar fora. Agora eu vou adicionar o rejuvelaque no leite de coco, eu vou adicionar meia xícara. E eu tô utilizando sempre plástico com probiótico, porque as bactérias, elas não gostam muito de metal. Então por isso que eu também tô mexendo com uma colherzinha de plástico. Essa é uma dica legal aí pro seu probiótico dar certo. Bem, depois que eu mexi, agora eu vou colocar no pote que eu já serilizei com água fervendo, isso vai aumentar a validade do seu produto. Você coloca o leite de coco, né, com o rejuvelaque aí, e aí você vai aguardar 24 horas no local fresco, na sombra, não precisa ser um local escuro. E aí quando você for tampar, você não rosqueia, você só põe um pouquinho a tampa em cima, só pra evitar que caia poeira, porque produz gases, né. Bem, agora já passou 24 horas, e olha só como ficou, esse aqui é um dos cocos que eu usei, então produziu bastante gordura. E esse é outro coco, então varia bastante, tem coco que produz menos gordura, a gordura tá em cima. E eu posso usar essa gordura pra comer, já tá fermentada, tem gosto de iogurte. Posso comer, por exemplo, com frutas no café da manhã, se eu quiser, como eu tô fazendo aqui, né. E você não precisa agitar, e você, se você quiser mais consistente, você usa desse jeito. E aí eu também tô adicionando um pouquinho aí de melado de cana, que fica bem mais gostoso. E aí depois eu só guardo na geladeira, quando eu pegar de novo, eu posso pegar gordura e continuar utilizando como um iogurte sólido. Ou eu posso agitar, e aí vai virar, né, um iogurte líquido, né, então você tem os dois aí, dois em um. E aí, por exemplo, no caso eu gosto de bater com morango, vira um iogurte de morango 100% natural e caseiro, é uma delícia, é muito diferente do iogurte que vocês compram no mercado. E olha só, eu realmente adoro tomar no café da manhã, vale muito a pena, é probiótico de verdade, é iogurte de verdade. Bem, como você viu, né, em apenas 24 horas você já vai ter o seu iogurte pronto. E você vai notar que esse iogurte, ele é líquido, ele não vai ficar gelatinoso. A primeira vez que eu fiz iogurte, eu até usei uma iogurteira, eu tava fazendo tudo certinho. E aí, quando eu fui ver, tinha ficado totalmente líquido, e eu achei que eu tava fazendo alguma coisa errada, porque eu achava que ia ficar aquele iogurte bem consistente mesmo, que nem os que a gente compra no supermercado. Mas isso é porque os do supermercado, geralmente, eles têm espessantes, eles têm, às vezes, até têm amido, né, pra deixar ele naquela consistência gelatinosa. O iogurte natural que a gente faz em casa, ele nada mais é do que um leite vegetal fermentado, então ele não vai mudar a consistência só porque ele fermentou. Às vezes até vai subir um pouco a gordura, então ele não vai ficar 100% homogêneo, que nem esse iogurte que eu fiz, por exemplo, você viu que a gordura ficou em cima, e você pode comer essa gordura e ele ficaria um pouco mais espesso, mas se você misturar novamente, aí vai ficar bem líquido mesmo, como o leite vegetal fermentado. E não tem problema nenhum, é só você pegar, você misturar, né, agite antes de usar, né, e aí depois você pode colocar, bater com morango, e aí vai virar um iogurte de morango, ou com o que você quiser, e aí você vai ter uma vitamina deliciosa. Bem, agora vamos falar sobre prazo de validade, né. Essa receita, ela dura de 3 a 4 dias dentro da geladeira, né, então depois quando você terminou, aí você põe dentro da geladeira. Isso vai depender, né, vai variar o prazo de validade, dependendo de como você tratou os seus materiais antes, os seus utensílios. Então, por exemplo, se você ferveu, se você esterilizou os materiais antes, vai durar um pouquinho mais. Então, tome esse cuidado, lave bem as mãos antes de fazer, aí vai durar um pouquinho mais na geladeira, e vai beneficiar aí toda a sua família. E por fim, vamos falar de variações. Você pode fazer essa receita de iogurte de outros leites vegetais, com outros leites vegetais, inclusive com leites vegetais de caixinha. Claro que o leite de caixinha, ele tem vários outros ingredientes na mistura, e não é só água e, por exemplo, uma castanha, né. Geralmente vai ter vários espessantes, então vai diferir um pouquinho, né. Geralmente ele até fica um pouco mais espesso de caixinha, porque tem espessantes já dentro do leite. Mas se você quiser algo 100% natural, né, aí é melhor você fazer o leite em casa, até porque é muito mais barato fazer o leite vegetal em casa do que se você for comprar o de caixinha. Eu já fiz de amêndoa, eu gosto bastante, eu peguei simplesmente o leite de amêndoa que eu fiz naturalmente em casa, fiz o iogurte, ficou muito bom. Então, o de coco é o meu preferido, mas aí você pode aí variar, você pode fazer de soja, aí vai a gosto, não é mesmo? E não esqueça que se for fazer soja, soja orgânica, porque a soja no Brasil, que não é orgânica, geralmente é transgênica. Bem, pessoal, não esquece de curtir o vídeo se você gostou dessa receita, e se você tem ideias de receita, eu fiz essa receita, na verdade, porque várias pessoas pediram pra mim pra fazer a receita de iogurte de coco. Muita gente tava pedindo, e eu faço já iogurte de coco um tempo, e eu falei, não, por que não fazer um vídeo? Se você aí tem alguma ideia, você quer que eu faça um vídeo especial, não deixa de postar nos comentários, se você tem dúvidas, também pode poste nos comentários, eu vou responder quando possível. Não esquece também de ativar o sino, porque se você ativar o sino, você vai receber as notificações, todos os vídeos novos, você recebe notificação no seu celular. Curte, se inscreve, se você apareceu aí de paraquedas, e você gostou do tema aqui do canal, se inscreve, que você sempre vai receber vídeos como esse. E não esquece também de ir lá e me seguir no Instagram, porque lá eu sempre coloco umas coisas novas que estão acontecendo aí na minha vida, algumas coisas que eu descubro, umas receitinhas novas. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho